O que é isso? Rapaz! Que bosta! Muita munição Um combate que não vai ser pouco não Meu Deus Deixa eu ver aqui se dá para criar munição Que isso O que é isso? Eles não param para aparecer Vamos acima Vamos... 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 Tô rascado. Caraca, sai para mim ou cai fora? 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 Que loucura, mano Volta lá, bichão Volta lá, bichão Volta lá, bichão Vem a conquista ali